Eu e meu marido era da igreja, aquela igreja bem rígida mesmo, sabe? Que a gente tinha que usar saia, não podia fazer unha, não podia colocar brincos e colares ousados, não podia fazer maquiagem, não podia depilar, nem descolorir, uf, calça, não podia nem, imagina, short. Só que, apesar de eu cumprir esse papel, o meu marido era um falso crente, porque muitas das vezes, no meio de semana, ele bebia e ficava muito agressivo. Ele me puxava pelos cabelos, ele era agressivo comigo, me xingava, me maltratava, e além de tudo, às vezes, ele me forçava até a fazer sexo anal, coisa que é proibida na igreja e que não é certa. Então, acabou que aquela situação estava me constrangendo muito, e eu decidi desabafar pro pastor, porque eu não pensei em nenhuma pessoa melhor do que ele. E eu comecei a desabafar com o pastor. O pastor começou a dar de cima de mim, começou a ser o mais ousado, começou a me mostrar outro lado, que eu tinha esquecido por conta das baixarias do meu marido, e ele foi me mostrando. Até que eu acabei ficando com o meu pastor. A gente ficou e eu acabei me separando, claro, do meu marido, a gente se separou, e eu e o pastor estamos juntos até hoje. Não é pastor, eu falo pastor pra vocês reconhecerem a história, porque hoje mesmo ele não é, hoje ele trabalha com outra coisa, e a gente não frequenta a igreja nenhuma, e a gente saiu da cidade. E eu vim compartilhar a história com vocês, por quê? Pra mostrar que dentro da igreja acontece de tudo, gente, de tudo. A bondade, Deus, tá dentro do coração de cada um. Então, eu não deixo de falar pra vocês, pra vocês frequentarem a casa do Senhor, a casa que vocês preferirem, louvar, agradecer, e ser sempre grato pelas coisas que acontecem no seu dia a dia. Mas cientes de que a bondade tá dentro do nosso coração. Pensa numa menina bagunceira, era eu. Nossa, tudo que era de errado, eu queria fazer. Tanto que com 15 anos de idade, meu pai me mandou pra fora de casa. Aí eu arrumei um namoradinho e fui morar com o cara. Morei com ele uns oito meses. Depois de uns oito meses, eu descobri que ele tava me traindo, e fui lá, me implorar pro meu pai, pra deixar eu voltar a morar com ele, né? Falei, poxa pai, larguei meus estudos, tô morando na casa de outro indivíduo, deixa eu voltar, por favor. Aí meu pai ficou com meio, com dó de mim, e deixou eu voltar pra casa, né? Só que eu voltei pra casa, mas eu continuava a mesma bagunceira de sempre. Eu gostava era de cachaçaiada, bebida, ir pra festa, sair, curtir. Mesmo desde novinha, sabe? Gostava de fazer bagunça. Aí minha mãe foi e brigou comigo. Falei, olha só, a próxima vez que você chegar em casa de madrugada, bêbada, nessa bagunça, vai morar com sua avó. Porque a minha avó era muito rígida, e a gente da família tinha um pouco de medo dela, né? Aí eu acabei fazendo amizade com a minha tia e com a minha prima, que elas eram mais velhas, mas elas eram muito divertidas. E a minha tia foi e falou pra mim, por que você não procura uma igreja? Começa a frequentar uma igreja, você vai gostar. Falei, ai, tá bom, né? Aí pra evitar um pouco das brigas e da ameaça da minha mãe mandar pra minha avó, eu comecei a frequentar a igreja. Quando eu cheguei na igreja, eles já me colocaram pra fazer um teste de canto, que, modéstia à parte, eu canto muito bem. E eu já comecei a cantar na igreja. Aí um dia eu tava voltando da igreja, e o meu pastor parou do meu lado, detalhe, dentro de uma viatura, e falou, entra no carro. Falei, ué, tá bom, né? Entrei no carro, e aí ele falou, vou te levar pra casa. Falei, tá bom. Só que o caminho que ele tava indo não era o caminho da minha casa. Aí eu fui e falei pra ele, meu caminho da minha casa é pro outro lado, pra onde você vai? E ele não respondia. Aí ele foi e entrou numa rodovia. Aí eu fui já, meio que entrei em pano, falei, onde você vai? O que você tá fazendo? Por que você tá fazendo isso comigo? Eu tenho hora pra chegar em casa, minha mãe vai brigar comigo. Aí ele foi e encostou o carro e falou, confie em mim. Aí eu fiquei meio assim, sabe? Não sabia o que falar, falei, tá bom. Aí ele continuou. A gente chegou numa cidadezinha vizinha, uns 30 quilômetros da nossa cidade. E a gente chegou numa delegacia, meio velha, abandonada, não tinha nenhum policial lá dentro. Aí a gente entrou, tinha uma cela, tinha uma cama, ele pediu pra eu sentar, eu sentei. Ele sentou do meu lado e eu pensei comigo, talvez é uma intervenção, né? Porque eu entrei pra igreja agora, ele vai falar algumas coisas pra mim. E realmente ele começou a me aconselhar. Ele começou a falar um monte de coisa sobre escolhas, atitudes, propósitos, coisas assim. Só que do nada, ele chegou perto de mim e ele entrelaçou os dedos no meu cabelo, segurou no meu rosto e me deu um beijo. Ah, mas na hora eu fiquei em pânico. Eu tirei a mão dele, briguei com ele, perguntei o que ele tava fazendo. Ele era louco? Porque além dele ser o meu pastor, ele era casado e muito bem casado. E aí a gente foi embora. Eu falei, eu quero ir embora, me leve embora agora. Aí dentro do carro, na hora que a gente tava voltando dentro da viatura, ele veio de lá aqui pedindo desculpas, falando que jamais faria algo que eu não queria. Que na verdade ele queria me fazer sentir mulher, que quando ele tava perto de mim ele se sentia homem. Uns papos assim, muito estranhos, sabe? Eu realmente não sabia lidar com a situação. Aí ele me deixou na minha casa e eu fiquei a madrugada inteira pensando na atitude dele, no que ele fez, no que ele falou, no beijo que ele me deu e até no perfume dele, né? Eu fiquei naquela assim, sabe? No outro dia tinha o culto dos jovens. Aí no culto dos jovens ele apareceu com a mulher dele. E quando ele veio me cumprimentar, ele sussurrou no meu ouvido. Me encontro amanhã às sete horas aqui. E eu já tava ficando assim, bolada com aquela situação. Porque por mais que ele era muito legal, muito bonito, eu confiava muito nele, ele era casado, gente. Não tinha por que ele tá me tratando daquele jeito. Só que no outro dia, quando a gente ia pra reunião da igreja, a gente recebeu a mensagem de que um membro da igreja faleceu. E aí acabou que a gente tem uma rotina na igreja, que quando acontece esse tipo de situação, algumas pessoas são escaladas pra cuidar da igreja, pra receber o corpo, pra aconselhar a família, tudo do tipo. E eu fui escalada pra aí quatro horas da manhã, minha mãe tinha que levar na igreja. Ele chegou três e meia na porta da minha casa. E eu falei pra minha mãe, mãe, a pastora chegou. Não falei que era o pastor, falei que era a pastora, a mulher dele. Quando eu cheguei na porta, ele tava chorando muito. Ele tava chorando muito mesmo. E aí eu fui, abracei ele e eu nem sabia o que fazer, né? Porque a gente realmente não é treinado pra consolar um pastor que é bacharel em teologia, né? E o ministro da igreja. Então eu tentei lidar ali com a situação e ele acabou me beijando de novo. Só que dessa vez eu cedi o beijo. E aí no que eu cedi o beijo, acabou que rolou uma química muito profunda. E dali, em vez da gente ir pro velório, a gente foi pro quartel, que era o dia dele estar no quartel. Então não tinha ninguém lá. Ele me levou pra uma sala cheia de armamentos, que eu nunca tinha visto na minha vida aquilo. E aí acabou que a gente tava beijando e ele falava tanta coisa legal, tanta coisa gostosa, que era impossível eu negar a consumação do ato, sabe? Tava muito bom. Eu acabei ficando com ele. E isso se estendeu por três anos. Eu fiquei envolvida com ele durante três anos. E automaticamente isso me fazia mal, porque eu era obrigada a ver ele com a mulher dele. E ele, todo jovenzinho da igreja, ele queria me casar. Ele brincava falando que eu podia me casar pra se igualar a ele. Porque assim, ele era casado, eu também era casada e os dois entravam no erro juntos, né? Aquilo me assustava um pouco. Até que teve um dia que eu conheci o cara. Ele não era da igreja não, mas ele me respeitava muitíssimo. E a partir dali eu comecei a ter um relacionamento com ele muito bom. E quando eu contei pro meu pastor, ele não gostou de jeito nenhum. Ele ficou encilmado, falou que o cara não era pra mim, que não tava certo, porque o cara não era da igreja. Quem era ele, né? Pra falar pra mim o que é certo ou não. O exemplo de pessoa que ele tinha que ser, ele se mostrou completamente o contrário. Então eu meio que me afastei dele. Mas até hoje ele me liga pra perguntar como que eu tô, como é que tá a minha vida. E eu tô super bem, tô com o meu relacionamento limpo. Tenho um peso na consciência de ter tido um relacionamento com homem casado durante três anos. Mas o que eu passo é que realmente é uma atitude, é um sentimento que mulher nenhuma merece. Eu não sei como que a gente deixa se colocar em segunda opção, sabe? Muito chato essa situação. Então, óbvio que as atitudes do meu pastor fez eu perder completamente a confiança e a credibilidade nas pessoas. Mas jamais eu perderia a credibilidade em Deus. Oi, gente! Quem tá falando com vocês agora é a Paula Balti. E eu escolhi essa história da igreja, do pastor, pra realmente mostrar que dependente do lugar que a gente vá, existem pessoas mal caráteres, com segundas intenções. Então, independente de onde você esteja, seja sempre uma pessoa de luz, uma pessoa certa nas suas atitudes e nas suas escolhas. Eu acho que existe um pouco de hipocrisia dentro das igrejas quanto a ser certo, mas na hora de realmente fazer o certo, a gente encontra muitas pessoas erradas. Até porque a gente é de carne e osso, eu não culpo a igreja. Mas a gente tem que ter essa visão de que, independente de onde nós estivermos, vão ter pessoas que cometem erros. Então, me conta a história de vocês também, se vocês já viveram alguma coisa assim dentro da igreja, se já aconteceu algum tipo de crime, de assédio, de abuso, qualquer coisa, dentro de algum ambiente onde todo mundo vê a perfeição. Manda pra mim no direct do meu Insta, manda pra mim pelo meu Facebook, se inscreve aqui no meu canal, comenta o que vocês acharam desse vídeo e dá like. Um beijo, até o próximo vídeo. Quando eu tinha mais ou menos uns oito anos de idade, minha mãe arrumou emprego na cidade bem pertinho da nossa, vizinha. Só que ela saía de casa quatro e meia da manhã e às vezes ela chegava quase dez horas da noite. Nisso, a minha irmã mais velha podia ficar sozinha, mas eu, como era bem assim, mais criança, ela não deixava eu ficar com a minha irmã e me deixava na casa do pastor e da pastora da nossa igreja, que a gente frequentava todo final de semana. A casa da pastora era bem tranquila e ela tinha uma filha três anos mais velha do que eu. Como minha mãe me deixava todos os dias de manhãzinha na casa dela, eu ficava no quarto da filha dela. Só que a filha dela, todo dia de manhã quando eu chegava, ela saía do quarto e ia pro quarto da pastora e dormia lá. Beleza, todos os dias no café da manhã, a pastora saía pra poder comprar o café, comprar biscoito, essas coisas pra gente comer. E a gente ficava sozinha com o pastor. A primeira vez, eu lembro que ele chegou na porta do quarto, ele colocou a mão assim na porta e eu tava meio que dormindo, dei uma olhada assim meio que de rabo de olho e só pensei comigo, né? Por que que ele parou na porta do quarto? Mas beleza. Até que ele começou a entrar e ficar andando dentro do quarto. E eu fiquei meio que assim, na menina, como se nada tivesse acontecendo. Ele sentou e foi quando ele colocou a mão em cima da minha puxa. Na hora eu levantei, meio que assustada, perguntei o que foi, o que que tava acontecendo. Ele levantou e não falou nada. Eu achei meio estranho, fiquei um pouco com medo de dormir, mas eu voltei a dormir. E quando eu via, ele tava de novo dentro do quarto. Aquilo me incomodava, mas isso era só quando a pastora não estava. Quando eu ficava sozinha com ele, ele vivia fazendo isso. Beleza, o tempo foi passando. E eu nunca fui bovinha, porque a minha mãe sempre conversou comigo, com minha irmã, sobretudo. Homem que se aproxima demais, homem que chama pra sentar no colo, homem que quer passar a mão, fazer carinho, essas coisas, entendeu? Então, eu já sabia que aquilo ali não era legal, que não era certo. Até que, com o passar dos dias, começou a ser todos os dias. Começou ele entrar no quarto e eu acordava com ele, passando a mão na minha coxa, passando a mão na minha barriga, passando a mão assim, no meio dos meus peitos. E quando eu perguntava o que que tava acontecendo, ele levantava e saia do quarto. Ele não respondia. E eu ficava morrendo de raiva daquilo. E eu ficava com vontade de contar, de falar, mas eu não sabia o que fazer. Com o passar do tempo, tudo aquilo que ia acontecendo, eu acabei que comecei a fingir que tava tendo um pesadelo. Eu tive a ideia de fingir, de chorar, porque eu tava com um sentimento tão entraído dentro de mim, que eu comecei a querer ajuda. Eu não sabia como. E eu falei pra pastora que eu tava tendo um pesadelo e tava com medo. E aí, a pastora pegou e falou, você quer dormir no meu quarto? E aí, eu disse, quero. E nesse ano, ela falou, pode ir pra lá. Então, ela passou no meu quarto, disse, pode ir pra lá no meu quarto e foi pra cozinha. E o pastor foi e entrou no quarto na mesma hora. Sentou na cama, pôs a mão na minha barriga, começou a passar, assim, como se estivesse mensageando na minha barriga, falando assim pra mim, você quer que eu fique aqui no quarto com você, pra você dormir? E eu peguei e falei pra ele, não, eu não quero, eu quero ir pro quarto da pastora. E levantei, saí e fui lá pro quarto da pastora. Detalhe, no quarto da pastora, ele não entrava. Eles não dormiam no mesmo quarto, não me pergunte por que. Eu não sei, eu era criança, entendeu? E o quarto da pastora sempre ficava fechada, a porta fechada. Então, a partir dali, eu comecei a me sentir mais segura. Mas, como eu passava o dia inteiro ali, às vezes era meio chato e eu tentava evitar ele ao máximo possível. Você já não imaginou você chegar todos os dias, quatro e meia da manhã na casa de uma pessoa e ficar até dez horas da noite, tendo que fugir, tendo que não ficar sozinha, pra não acontecer nada, pra pessoa não te assediar, não te tocar, não te fazer mal? E aquilo me fazia um mal horrível. Até que, graças a Deus, depois de três anos, sim, que eu passei três anos disso pouco, minha mãe arrumou outro emprego. E o emprego dava mais tempo e ela conseguiu alugar uma casa pra gente. Eu já tava mais velha, né? Eu já tava com quase 11 anos, minha irmã já tava com quase 15 e minha mãe passou a deixar a gente em casa. E eu agradeci muito, muito, muito. Era muito melhor ficar em casa. Eu tinha que limpar, lavar, cozinhar. Não tinha problema, eu preferia mil vezes ficar em casa e ter trabalho doméstico do que ficar na casa da pastora e do pastor e ter que passar pela situação que eu passava. Enfim, eu nunca contei isso pra ninguém. Eu tento nem lembrar disso, eu fico com muita raiva. Minha mãe não frequenta mais igreja, porque a gente mudou, né, de casa, mudou de tudo. Ela quase não tem contato com as coisas, eu nunca mais nem ouvi falar deles. E a única coisa que eu fico me perguntando é, será que esse pastor fazia isso com a filha dele também? Será que ele já fez isso com outras pessoas? Será que ele fazia isso comigo porque eu era pequena e ele pensava que eu não entendia? E assim, eu consegui lidar bem com essa situação, mas no fundo, no fundo, às vezes eu comecei a estar arrependida. Arrependida de, na época, eu não ter contado tudo pra minha mãe. Porque minha mãe, por mais que era uma mulher que não tinha meu pai, era solteira, ela sempre foi muito cabeça. Ela nunca precisou, assim, de um homem pra poder ensinar a fazer alguma coisa. Então ela conversava sobre tudo, ela conversava sobre estupro, sobre abuso, sobre tudo isso. Então ela ia ter entendido, ela ia ter me apoiado, ela ia ter me abraçado, ela ia ter me ajudado. Ela nunca ia deixar eu passar por aquela situação. Ela teria ido buscar a justiça, ela teria feito alguma coisa. Mas eu fiquei com um pouco de medo, o pastor era muito conhecido, era muito bem falado. Mas ele era o tipo de homem que dentro da igreja era um, fora da igreja era completamente outro. Mas é isso, né? Se você tem a oportunidade de contar pra sua mãe, você vai, conta. Principalmente se eles forem pais compreensíveis, como eram. Oi, oi, Maquete. Tudo bem com vocês? O vídeo de hoje a gente conta aí a experiência de uma menina, né? Que vivia correndo de um homem dentro da casa durante três anos. E, gente, mais uma vez eu relembro aqui vocês. Não é porque não teve o ato sexual, o estupro, a penetração, que deixa de ser abuso, que deixa de ser assédio de forma alguma, entendeu? É violação dos direitos, é violação do corpo dela. Ela era uma criança, nem corpo ela não tinha, gente, sete anos de idade, oito anos de idade. Então, assim, é legal a forma com qual ela conta tudo isso e que ela fala sobre a mãe, né? Que a mãe sempre conversou, que a mãe sempre deu espaço, que a mãe sempre foi uma mãe compreensível. E eu convido todas as mães pra serem assim. Uma mãe amiga, uma mãe próxima, uma mãe que ajuda, uma mãe que apoia, uma mãe que vai abraçar o problema do filho, independente se o culpado é o parente, ou é o amigo, ou é o vizinho, não interessa, entendeu? O filho é filho. Então é isso, deixa nos comentários o que você achou desse pastor, né? O que você faria no lugar dessa criança, se você teria contado o nome, mande sua história, puta, comenta, compartilha, se inscreva no canal. Um beijo, até o próximo vídeo.